Olha aqui pessoal, coloquei alguns exemplos aqui, meu objetivo é saber se a gente consegue determinar o sinal de quatro elementos aqui. Como assim? Eu quero descobrir o sinal do A, se ele é positivo ou negativo, o sinal do B, o sinal do C e o sinal do delta. Eu coloquei alguns exemplos aqui, mas já a gente vai ver outros exemplos mais amplos para a gente poder explorar isso aqui. O que eu te adianto? Não resolve nada você ficar tentando decorar algumas combinações e achar que essas combinações vão sempre acontecer. Na verdade, gente, numa equação de segundo grau, numa função de segundo grau, a gente pode ter todas as combinações possíveis. Por exemplo, pode ter um caso em que os quatro elementos são maiores do que zero. Pode ter um caso em que os quatro elementos são negativos. Pode ter um caso em que três elementos são zero e um é positivo. Todo tipo de combinação que você puder pensar existe aqui. Então, não adianta você tentar fazer nenhum tipo de associação. Tipo assim, ah, se o A é positivo, o B vai ter que ser positivo também. Ou, se o A é negativo, o B tem que ser negativo. Ou, se o A é positivo, o B não tem, não existe, tá? Tudo que você puder pensar pode acontecer aqui. Mas vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? O A, você já sabe olhar para o gráfico e só de olhar para o gráfico você sabe dizer a respeito do sinal do A. É só você olhar a concavidade. Repara, aqui tem concavidade voltada para baixo. Se tem concavidade voltada para baixo, você já sabe automaticamente que o A é negativo. Eu sei quanto vai ser o A, não, mas o fato dele ter concavidade voltada para baixo me faz pensar que o A vai ser negativo. Beleza. Aí vamos lembrar do C. Para quem não se lembra aí, gente, o C representa onde a função corta o eixo Y. E repara, a função corta o eixo Y aqui. Você pode não fazer ideia de quanto vale o Y nesse ponto, mas uma certeza você tem que ter esse Y aqui é positivo. O C aqui, com certeza, vai ser positivo. Beleza. Vamos falar sobre o delta. O delta também, você consegue me dizer alguma coisa. É só você olhar para as raízes. Dá uma conferida aqui. Tem duas raízes reais e distintas. Se tem duas raízes reais distintas, é porque o delta é positivo. Agora, falta a gente pensar a respeito do B. O B, gente, ele está relacionado ao vértice da parábola, mas ele não está relacionado de qualquer jeito. O B tem a ver com uma série de coisas que envolvem o vértice. A gente até vai ver uma outra maneira de chegar ao sinal do B, mas o jeito mais prático que existe de você descobrir, só de olhar para o gráfico, o sinal do B, é você entender que o B ele representa como a função corta o eixo Y. Ah, Ju, como assim? Vou colocar aqui. O B representa como, vou colocar entre aspas, tá? Como a função corta o eixo Y. Aí, o que eu quero que você entenda? Essa ideia que eu coloquei ali, gente, é uma ideia bem informal, porém, é uma ideia que vai funcionar, tá? Não é um macete, porque a gente consegue provar isso aqui. Só não dá para eu te mostrar o motivo, porque tem a ver com a derivada da função naquele ponto. Então, eu não vou ficar entrando em detalhes a respeito disso. Eu quero que você entenda. Qual que é o significado do B? O B é como a função corta o eixo Y. Lembra aí, toda parábola tem dois tipos de comportamento. Toda parábola vai ter um pedaço crescente e vai ter um pedaço decrescente. Essa parábola, ela pode cortar o eixo Y na parte crescente, pode cortar o eixo Y na parte decrescente ou pode cortar o eixo Y exatamente no vértice. E, dependendo de como ela corta o eixo Y, o sinal do B vai variar. Como assim? Tem gente que traça uma reta tangente aqui. Se você quiser fazer isso, pode, mas nosso objetivo é economizar tempo. Então, você vai vir aqui e simplesmente vai analisar. Pega esse pedacinho aqui. Aqui é onde corta o eixo Y. Aí, você vai pensar para mim, como que está cortando o eixo Y? Dá uma olhada. Corta o eixo Y na parte em que a função é crescente. Ah, Ju, como assim? Aqui está o vértice. Antes do vértice, a função é de um jeito. Depois do vértice, a função é de outro jeito. Nesse caso, antes do vértice, a função é crescente. O que eu quero que você guarde para mim? Se a função cortar o eixo Y na sua parte crescente, significa que o B é positivo. Ah, Ju, por quê? Como eu falei, gente, tem a ver com a derivada da função naquele ponto. Então, não vou entrar em detalhes a respeito disso. Mas, se corta o eixo Y na parte em que é crescente, significa que o seu B vai ser positivo. Dá uma olhada para esse caso. Nesse caso aqui, o A é positivo, porque a concavidade é voltada para cima. O C. O C é onde corta o eixo Y. Onde corta o eixo Y significa que o C é negativo. O delta. O delta tem a ver com as raízes. Como tem duas raízes reais e diferentes, o delta vai ser positivo. Está faltando um detalhe. Que detalhe está faltando? Está faltando o B. Para descobrir o sinal do B, você vai pensar assim. O B significa como a função corta o eixo Y. Dá uma olhada. A função corta o eixo Y na parte que ela é decrescente. A função está decaindo aqui. Se corta na parte em que a função é decrescente, significa que o B vai ser negativo. Então, confere aí para mim. Entende? Cortou na parte crescente, o B é positivo. Cortou na parte decrescente, o B é negativo. O que você não pode fazer? Você não pode vir aqui e pensar assim. Ah, o C era positivo, o B vai ser positivo. O C era negativo, o B vai ser negativo. Não tem nada a ver. O B tem a ver com a maneira como a função corta o eixo Y. Se corta na parte crescente, independentemente se o C é positivo ou negativo, se o A é positivo ou negativo. Cortou na parte crescente, significa que o B é positivo. Cortou na parte decrescente, significa que o B é negativo. Agora, dá uma olhada para esse caso. Aqui, está exatamente no vértice. Vamos pensar. Concavidade voltada para baixo, A negativo. Onde corta o eixo Y? Onde corta o eixo Y? Vai nos dizer a respeito do C. Está cortando aqui, então o C é positivo. O delta. O delta está relacionado com as raízes. Então, o delta vai ser positivo. E o B? O B é como corta. Se corta na parte crescente, o B é positivo. Se corta na parte decrescente, o B é negativo. E se cortar no vértice? Se cortar no vértice, o B não é nem positivo, nem negativo. Se cortar no vértice, o B vai ser igual a zero. Então, sempre que o eixo Y coincidir com o eixo de simetria... Sempre que o eixo Y coincidir com o eixo de simetria, quer dizer que o vértice está sobre o eixo Y. E se o vértice está sobre o eixo Y, significa que o B é igual a zero. Vamos dar uma olhada aqui no sinal de quatro elementos, tá? Do A, do B, do C e do delta. Quero descobrir como é que funciona isso aqui e ver o que a gente pode afirmar a respeito de cada um deles. Primeiro caso aqui, ó. Eu quero descobrir o sinal de todo mundo. Concavidade voltada para cima, você já sabe. A positivo. Lembra aí para mim, o C é onde corta o eixo Y. Eu posso não saber quanto que vale o C, gente, mas com certeza o C é positivo. Lembra aí do delta. O delta está relacionado com as raízes. Repara, tem duas raízes reais e distintas. Então, o delta aqui é positivo. A, Ju, e o B? Então, gente, o B me diz como a função corta o eixo Y. Repara, a função está cortando o eixo Y na parte em que ela é decrescente. Se corta na parte decrescente, o B é negativo. Vamos ver esse caso aqui agora, ó. Concavidade voltada para baixo. A negativo. Onde corta o eixo Y? Onde corta o eixo Y é o C. Não sei quanto que vale o C, mas ele com certeza é positivo. O delta está relacionado com as raízes. Duas raízes reais e distintas. Então, o delta aqui é positivo. E o B? O B me diz sobre como a função corta o eixo Y. O vértice está aqui. Então, ela corta na parte decrescente. Se corta na parte decrescente, é porque o B é negativo. Dá uma olhada, ó. Concavidade voltada para cima. Próximo caso. A positivo. Onde corta o eixo Y? É o C. C negativo. Ju, como é que você sabe o que é negativo? Está abaixo do eixo, então é negativo. O delta. Duas raízes reais e distintas. Delta positivo. Lembra do B agora. O B é como corta o eixo Y. Repara, corta na parte decrescente. Então, o B é positivo. Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Concavidade voltada para baixo. A negativo. Onde corta o eixo Y? C positivo. O delta. Duas raízes reais e distintas. Delta positivo. Agora, pensa para mim no B. O B, gente, é como corta o eixo Y. E repara, corta o eixo Y na parte crescente. Então, o B é positivo. Olha o próximo. Concavidade voltada para cima. A positivo. Onde corta o eixo Y? C negativo. O delta. Duas raízes reais e distintas. Delta positivo. O B agora. O B é como corta. Aqui está o vértice, ó. Repara, está cortando na parte crescente. Então, o B é positivo. Olha para esse caso aqui agora, ó. Concavidade voltada para baixo. A negativo. Onde corta o eixo Y? Y, C negativo. O delta. Duas raízes reais e distintas. Delta positivo. Agora, pensa comigo. O B. O B é como corta o eixo Y. Então, o B vai ser negativo. Por quê? Porque está cortando na parte decrescente. Olha para esse caso aqui agora. Concavidade voltada para cima. A positivo. Onde corta o eixo Y? C positivo. O delta, hein? Repara, só tangencia o eixo. Se só tangencia o eixo, é porque o delta é igual a zero. E o B, hein? O B é como corta o eixo Y. Corta na parte que a função é decrescente. Então, o B é negativo. Vem para o próximo. Concavidade voltada para baixo. A negativo. Onde corta o eixo Y? C positivo. Aí, cuidado aqui. Porque aqui alguém pode olhar e falar assim, Ju, tem uma raiz só. Cuidado, tá, gente? Isso aqui é uma pegadinha. Esse gráfico, ele continua aqui indefinidamente. Então, uma hora vai cortar o eixo. Então, cuidado com isso. O que acontece com o delta aqui? O delta é positivo. Por quê? Porque uma hora vai cortar. O que eu estou querendo te alertar? Por exemplo, de repente o cara coloca um desenho assim. E a pessoa fala, ah, essa parábola aqui não vai encostar no eixo X. Vai. Ela pode não estar encostando no desenho. Mas uma hora ela vai encostar. Então, cuidado, tá? Eles fazem isso de propósito. Então, delta positivo. Vamos voltar aqui. O B. O B como corta? Dá uma olhada. Corta na parte que está descendo. Então, o B aqui é negativo. Vamos ver esse aqui agora. Concavidade voltada para cima. A positivo. Onde corta o eixo Y? C positivo. O delta. Repara que não intercepta. Se não intercepta, é porque não tem raiz real. Para não ter raiz real, o delta tem que ser negativo. E o B, hein? O B é como corta. Aqui está o vértice. Está cortando na parte crescente. Então, o B é positivo. Penúltimo caso aqui, ó. Concavidade voltada para baixo. A negativo. Onde corta o eixo Y? C negativo. O delta. Só tangencia. Então, o delta tem que ser igual a zero. E o B, hein? O B é como corta. Então, o B está aqui, ó. Está cortando na parte decrescente. Se corta na parte decrescente, o B é negativo. Último caso aqui para a gente fechar. Concavidade voltada para cima. A positivo. Onde corta o eixo Y? C negativo. O delta, duas raízes reais e distintas. Delta positivo. E o B? Aqui é que está, gente. O B ali não está cortando nem na parte crescente, nem na parte decrescente. Está cortando justamente no vértice. Sempre que cortar justamente no vértice, o eixo Y vai coincidir com o eixo de simetria. E sempre que o eixo Y coincidir com o eixo de simetria, o seu B, vai ser igual a zero. E aí a gente conseguiu analisar o sinal de todo mundo. Ah, Ju, o Enem pode cobrar isso? Pode. Ele não vai te dar só uma informação, te dar um gráfico e pedir isso. Ele vai colocar alguma tarefa para você resolver. Mas você tem que tentar fazer. Um abraço e até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí E aí